Olá, a Lei Maria da Penha acaba de completar 15 anos. A lei é um marco. A violência contra a mulher no Brasil passou a ser uma questão de Estado e não mais um problema de família. Mas de lá pra cá, o que realmente mudou? Esse é o assunto do mundo político de hoje. Eu vou conversar com a cientista política Luciana Andrade. Luciana, que é pesquisadora do NEPEN, que é um núcleo de estudos da UFMG sobre a mulher. Ela estuda a aplicação da Lei Maria da Penha, ou estudou a aplicação Maria da Penha, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tudo bem, Luciana? Obrigada por atender o mundo político. Oi, Vivian. Boa tarde. Tudo bom? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar por uma pergunta para introduzir o assunto, qual que é a abrangência, o que prevê a lei? Qual que é a abrangência dela? Eu acho que é interessante a gente começar tendo em vista o grande marco, que é a Lei Maria da Penha para o Estado brasileiro. Porque foi só em 2006 que houve a tipificação da violência contra as mulheres como um crime, como uma violação dos direitos humanos das mulheres. E a Lei Maria da Penha vai prever exatamente isso, o reconhecimento da violência. E aí a gente já entra no que é a abrangência da Lei Maria da Penha, o reconhecimento da violência em função da construção de gênero, em função da desigualdade de gênero. Então é a violência que ocorre tanto no ambiente doméstico, a violência doméstica e familiar contra as mulheres, mas também é aquela violência que extrapola o ambiente doméstico, mas que ocorre por pessoas, cônjuges, ex-maridos, namorados, que eu acho que essa é uma importante também a ação da Lei Maria da Penha, esses relacionamentos afetivos que estão em curso ou que já terminaram. Então a Lei Maria da Penha vai cobrir todos esses relacionamentos que de alguma forma houve aí ruptura de direitos das mulheres em função de uma hierarquia das próprias relações. Então a Lei Maria da Penha vai tipificar as violências. Muitas das violências que ocorriam na vida das mulheres que passavam despercebidas ou que não tinham atuação própria do Estado, como a violência psicológica, as ameaças, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência física. Então essas são as violências que a Lei Maria da Penha introduz no arcabouço jurídico brasileiro para ampliar a garantia de acesso das mulheres à justiça e a garantia a uma vida plena, uma vida sem violências. Outros entendimentos também que são importantes da gente ter a partir da Lei Maria da Penha é esse ciclo da violência contra as mulheres, que muito comumente as mulheres sofrem vários tipos de violência, a psicológica, a física, de forma concomitante, e é necessário e é de responsabilidade do Estado que seja quebrado esse ciclo, que ele seja rompido e que a prevenção de formas mais graves de violência, elas possam ser de forma preventiva, de que não chegue aí na morte das mulheres, no feminicídio, ela pode ser de atuação e deve ser de atuação do Estado brasileiro. Essa é uma questão, quando a gente olha, Cid Brussa, sobre o que foi conquistado, essa é uma questão que aparece muito. a prevenção, a falta de prevenção. Os mecanismos de prevenção falham. Então, aquele negócio do distanciamento que não deu certo, que é o boletim de ocorrência que foi feito, mas a justiça impôs esse afastamento e isso não aconteceu. Sim, a medida protetiva é uma das grandes e promissoras inovações da Lei Maria da Penha que, infelizmente, até hoje ela não é praticada como é recomendado pela lei. A Lei Maria da Penha recomenda que as medidas protetivas, por exemplo, elas tenham expedição e deferimento do juiz em 48 horas. O que a gente vê nas pesquisas, o que a gente vê conversando com as mulheres que procuram esses mecanismos é que, em algumas vezes, elas chegam a demorar até 800 dias, 8 meses, 300 dias, para conseguir o acesso à medida protetiva. E depois que conseguem o acesso à medida protetiva, tem uma outra questão, que é o monitoramento dessas ações, que é esse problema que a gente vê de muitas mulheres denunciando, 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 e o monitoramento da ação da medida protetiva acaba ficando marginalizado. A polícia não tem o efetivo de recursos humanos suficientes para dar conta da demanda, que é extremamente grande, e não consegue fiscalizar essa medida, que seria extremamente importante para prevenir o agravar dos casos de violência contra as mulheres. A gente vê, em alguns estados, a experiência da Patrulha Maria da Penha, da Ronda Maria da Penha, que faz essa prevenção, esse acompanhamento das medidas protetivas. Em alguns estados, o uso eletrônico do acompanhamento da medida protetiva, mas ela ainda não consegue ser efetiva para a maioria das mulheres, que continuam sem esse acesso à justiça, efetivamente. E essa seria uma das coisas muito importantes de implementação e de aumento da institucionalização da Limeira da Penha. Pensar aí na especialização dos órgãos, pensar que a Limeira da Penha prevê a criação dos juizados especializados, das várias criminais, das delegacias especializadas, mas que, para além da criação desses organismos institucionais, a gente precisa ter a capacitação de quem atua nesses organismos. Então, a maioria dos estados, a maioria dos municípios brasileiros, eles não contam com essas instituições especializadas para poder dar respostas às mulheres em situação de violência. Esse é um diagnóstico bastante negativo para a construção das políticas públicas de gênero no Brasil, que a maioria das delegacias, os juizados das áreas, elas estão localizadas nas capitais e, especialmente, na região sudeste. Então, para além de você criar instituições especializadas, é preciso também que sejam capacitados os agentes, as pessoas que atendem as mulheres em situação de violência, para que esse entendimento da gravidade e da necessidade de agilidade de atendimento desses casos, ele esteja pactuado com o sistema de justiça como um todo, que vai atuar nesses casos. Nós temos uma questão sobre isso, nós temos uma questão que é cultural e muito forte, não é? Nós temos uma sociedade patriarcal, onde, normalmente, um companheiro, seja ele marido, namorado, ou até ex-marido, se julga proprietário da mulher. Isso é muito comum. E eu queria que você opinasse sobre essa questão, quer dizer, esse olhar, essa dificuldade, inclusive dentro da própria polícia, que vai acompanhar, que vai encaminhar para a justiça uma medida protetiva, ou que vai acolher ou deixar de acolher uma mulher. Não só esse, de uma forma mais ampla, esse olhar da sociedade, como também, especificamente, da polícia que tem esse papel. Tem uma construção histórica, política e social do lugar, do papel das mulheres na sociedade, que foi historicamente relegado ao ambiente da esfera privada. As mulheres foram, entre aspas, colocadas nessa esfera, como as donas de casa, a bela recatada do lar. E aí foi sendo construído essa sociedade machista e essa sociedade estruturada em bases patriarcais. Só que, quando a gente pensa na atuação das instituições, as instituições não falam por si só. As instituições têm regras, procedimentos, estatutos, que são conformados, reproduzindo o que acontece na sociedade. Então, as instituições também são caracterizadas, são construídas com base também numa sociedade que é estruturalmente patriarcal, racista, classista e etarista. Ou seja, a gente está falando aí que as mulheres sofrem violência, mas as mulheres negras, as mulheres negras com deficiência, as mulheres negras mais velhas, enfim, com baixa escolaridade, tem uma série de violências que são agravadas com relação a essas mulheres na sociedade e que são reproduzidas pelas instituições. Então, a gente vê, por exemplo, que as mulheres negras são as que mais morrem no Brasil atualmente. E isso em função justamente da estrutura das instituições brasileiras que não conseguem dar respostas específicas a essas mulheres. Muitas mulheres vão relatar, por exemplo, que quando elas chegam nas delegacias, elas são duplamente violentadas, que é o que a gente chama de violência institucional. Porque as instituições que deveriam prestar o atendimento, dar respostas a essas mulheres, são também as instituições que vão violentar as mulheres, fazendo chacota, fazendo mau preenchimento dos boletins de ocorrência, que quando chegam para ser pedidos de medida protetiva, têm faltas de informações que são consideradas importantes para a avaliação do judiciário, que não consideram que a mulher está vivendo como uma forma de violência efetiva, que não fazem o atendimento, que descaracterizam a situação de violência, que não acreditam na palavra das mulheres. Muitas vezes, a violência contra as mulheres ocorre dentro de casa, sem testemunha e sem, inclusive, deixar marcas nas mulheres. Então, seria muito importante se os policiais, se o Poder Judiciário Brasileiro acreditasse na palavra das mulheres. E não é isso que as pesquisas, que os diagnósticos, eles vêm indicando quando a mulher procura a justiça, procura os policiais para fazer a denúncia. Apesar de termos... Só vocês têm números sobre isso? Esse tipo de não acolhimento, das instituições, especificamente esse, que as mulheres não chegam lá no quadro tradicional da vítima da violência? Não. Números a gente não tem. Os dados de violência contra as mulheres, os dados de acesso à justiça, são bastante complicados de a gente ter esses dados. Até hoje, 15 anos, depois de implementação da Lei Maia da TEM, a gente não tem um sistema nacional unificado de informações sobre violência contra as mulheres. Então, assim, a violência que é tipificada em lei, a gente já não tem acesso. A violência institucional, que é causada pelas próprias instituições, é ainda mais difícil a gente ter esse acesso. E esse é um dos entraves, justamente, da aplicação da Lei Maia da TEM, essa ausência de informações para que ações possam ser tomadas. Então, essas informações sobre o acesso à justiça, os entraves do acesso à justiça, a gente vai ter acesso a esses dados muito em função das pesquisas que são realizadas de forma esparsas, por pesquisadores que vão a campo, que entrevistam, que conversam com as mulheres, e de contextos muito específicos. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, a pesquisadora Vânia Fasinato, no ano de 2012, conversou com as mulheres que buscavam acesso à delegacia, que buscavam acesso ao sistema de justiça como um todo, conseguindo identificar ali alguns entraves. A gente tem outras pesquisas sendo realizadas também no contexto brasileiro, com as mulheres em Salvador, por exemplo, para tentar entender como que as redes são acionadas para poder fazer esse acesso à justiça, seja pela justiça formal, pelo sistema de justiça, pelas delegacias, seja pela via da prevenção, como, por exemplo, a assistência social ou as unidades básicas de saúde, que acabam também sendo porta de entrada das mulheres em situações de violência para o Estado brasileiro, que são as instituições que acabam tendo maior contato com as mulheres, seja pela via dos benefícios socioassistenciais, como até o programa Bolsa Família, seja pela via das unidades básicas de saúde e as agentes comunitárias, que frequentam o ambiente doméstico dessas pessoas e costumam ter acesso a situações de violência que normalmente a polícia não consegue ter acesso a essas situações. No comparativo, você tem um mestrado com pesquisa em cima dos casos no TJ, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós sabemos que Minas Gerais tem historicamente uma lamentável referência de violência contra a mulher. No seu estudo, você identifica uma diferença em relação ao Brasil? O que chama a atenção, o que você chamaria a atenção para Minas Gerais, a violência contra a mulher em Minas? No mestrado, eu quis ver o impacto da Lei Maria da Penha na atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, eu peguei de 1995 a 2015, avaliando como que os desembargadores de Minas julgavam e proferiam as sentenças, os votos, nos casos de violência contra as mulheres. O caso de Minas Gerais, especificamente, chamou muita atenção da atuação de um juiz específico da primeira instância e como esse juiz recebe a Lei Maria da Penha e começa a proferir os seus julgamentos. Segundo esse juiz, a Lei Maria da Penha feria a lógica de Deus e, entre aspas, toda a desgraça humana seria causada em função das mulheres. Então, a gente tem um conservadorismo muito grande para a aplicação de uma legislação que é muito progressista. A Lei Maria da Penha vai alterar a lógica do sistema de justiça e colocar o direito humano da mulher acima do direito da família. Ele vai evidenciar o direito dessa pessoa, desse indivíduo, para além da organização familiar em si. E esse foi um dos aspectos que aí corrobora a cultura mineira, que é da preservação da família acima dos direitos das mulheres. Isso a gente viu ao longo dos acordos que ainda, na época da dissertação, após nove anos de implementação da lei que a gente parou em 2015, ainda havia essa prerrogativa familiar acima dos direitos das mulheres. Mas, apesar disso, apesar desses entraves, desses constrangimentos que a gente observou em Minas Gerais e que ocorrem também em outras localidades, como a própria aplicação da medida protetiva, que ainda ocorria de forma bastante cautelosa pelos desembargadores, pelos juízes. As mulheres não tinham acesso a essa medida protetiva de forma urgente, como era demandado. A ausência de instituições especializadas no interior de Minas Gerais é evidente até hoje. Não há no Estado um juizado específico de violência contra as mulheres. A gente tem várias criminais. Então, a Lei Maria da Penha ainda não foi implementada na sua prática como um todo, mas foi bastante positivo avaliar o impacto da Lei Maria da Penha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o recebimento de como essa alteração da perspectiva de inclusão da categoria de gênero para julgar os casos de violência foi realmente incorporada no tribunal. Ao contrário do que era previsto na legislação anterior que era a 9.099 que os casos de violência contra as mulheres eram caracterizados como de menor potencial ofensivo. E a gente tem no início da Lei Maria da Penha da vigência da lei um debate muito grande sobre a sua constitucionalidade. E em Minas Gerais ao contrário de outros estados como o Rio Grande do Sul esse entendimento essa pacificação do STF do STJ ele é incorporado de forma automática. os desembargadores eles aceitam essa decisão essa confirmação do STF de que a Lei Maria da Penha é constitucional e que não demanda a representação das mulheres para o prosseguimento judicial em comparação a outros estados que na maioria das vezes ainda ficam reforçando a necessidade das mulheres representarem judicialmente para que o processo tenha seguimento na justiça. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante de falar quando a gente menciona o caso de Minas Gerais é que os movimentos feministas os movimentos de mulheres no estado ele é bem articulado e ele é desde a década de 80 ele luta pela visibilização e pela publicização da violência contra as mulheres então aquele slogan bem famoso bem conhecido quem ama não mata ele foi criado em Minas Gerais então a gente vê que essa atuação dos movimentos de mulheres mineiras essa atuação do conselho estadual da mulher e do conselho das mulheres no conselho nacional as mulheres que entraram para a subsecretaria de política das mulheres na época eu entrevistei as pessoas que estavam na subsecretaria a atuação das mulheres nas frentes parlamentares do estado ela traz resultados positivos para o enfrentamento da lei para o enfrentamento da violência contra as mulheres e para a aplicação da lei marida penha no estado mesmo que a gente não observa em outros estados por exemplo essa atuação organizada dos movimentos feministas sim agora como é que funcionam os órgãos e mecanismos de proteção o que que existe hoje para o acolhimento porque um problema que ainda é presente a gente fala disso há tantos anos quando discute violência contra a mulher que a questão da dependência das mulheres num contexto econômico e tal e que isso torna mais difícil ela denunciar ela sair de casa e tem normalmente tem filhos e tal como é que estão esses instrumentos e esses órgãos de acolhimento que tem que são previstos na lei maria da penha e que tem um papel de permitir que essas mulheres dêem um passo para se libertar dessa situação alguns estados eles têm tentado reforçar esse caráter de atuação integral da lei maria da penha com a criação de políticas por exemplo de prioridade para as mulheres que estão em violência estão em situação de violência para conquistar para garantia de trabalho para inclusão de crianças nas creches entendendo que as mulheres para conseguir trabalho as crianças precisam estar nas creches para garantia de assistência à saúde e também para garantia de renda para garantia de outros mecanismos de prevenção e de conseguir superar a situação da violência contra as mulheres é interessante a gente pensar nesse sentido que a organização da lei maria da penha portanto ela vai no sentido muito mais de uma política pública e que demanda atuação de diferentes arenas para a implementação dessa política e que é interessante que a gente pense então na criação de um regime de bem-estar social para que essas mulheres elas tenham condições de superação da violência contra as mulheres e aí é isso que você falou assim é preciso que a gente dê que o Estado dê a essas mulheres suporte financeiro suporte de saúde suporte de educação para que elas consigam superar a violência contra as mulheres superar a violência que elas vivenciam entendendo que não é somente pela via da punição pela via da responsabilização criminal dos agressores que essa situação ela vai ser superada porque nesses relatos assim nessas pesquisas o que muitas delas indicam é não ele é preso aí ele volta e me mata e eu estou aqui em casa não tenho como sair porque eu estou cuidando dos meus filhos não tenho como arrumar um emprego e ainda mais agora nessa situação que a gente está vivenciando que é essa pandemia que as mulheres elas foram as principais afetadas pelas consequências da pandemia para além das consequências de morrer enfim que a gente já está observando o pós-pandemia para as mulheres ele vai ser ainda mais grave que é perder recurso financeiro perder saúde e aumento da violência contra as mulheres no ambiente doméstico então para a gente conseguir implementar a lei de forma de uma política pública é preciso que essas instituições que são paralelas à lei Maria da Pen e paralelas no sentido de não estar na rede especializada como por exemplo os CREs atuem de forma preventiva junto às mulheres e de forma a auxiliar a conseguir esses benefícios do Estado para poder superar a situação de violência que elas vivenciam agora você disse eles são presos depois voltam e as mulheres ficam sujeitas muitas vezes que o companheiro o marido o namorado e tal amate ou enfim ou aterrorize né mas de fato a lei prevê nós temos a lei do feminicídio de 2015 que é uma lei posterior né que tipifica aí o feminicídio né e temos também uma punições muito pesadas na lei a lei Maria da Pen considera que o homicídio contra uma mulher que depois veio né a ser chamado de feminicídio é um crime hediondo e que as pessoas o que que acontece esses processos eles acabam não indo a termo as pessoas acabam não sendo de fato condenadas porque aí dependeria de uma condenação pra ter de 12 a 30 anos de cadeia né é primeiro a questão do feminicídio é preciso né voltando ao que a gente já falou capacitação dos agentes que atuam no sistema de justiça pra eles compreenderem o que é o feminicídio o feminicídio quando ele foi promulgado né a qualificadora penal do feminicídio de 2015 houve um debate muito grande sobre o que estaria nessa legislação se estaria o conceito de violência contra as mulheres baseado no gênero né a morte em função né da violência baseada no gênero ou como simplesmente ficou a morte das mulheres a gente vê que houve um aumento muito grande de casos de feminicídio né no tribunal de justiça nos tribunais de justiça ao longo dos últimos três anos em função do aumento de entendimento sobre o que é o feminicídio pelos próprios juízes e desembargadores e aí quando a gente vai olhar esses processos nos dados que é divulgado pelo conselho nacional de justiça o estoque né dos tribunais de justiça é muito grande então o julgamento as respostas né pra esses casos e que pras mulheres em si não faz mais diferença porque elas já estão mortas mas faz diferença numa perspectiva de sociedade de cultura e de conformação de uma de uma justiça que atua eles demoram tem um demoram muito pra serem julgados quando são julgados e aí você vai olhar nos tribunais de júri a gente no NEPEM fez uma pesquisa com relação aos processos de feminicídio muitos desses casos acabam sendo descaracterizados como uma violência contra as mulheres muitos que acabam sendo descaracterizados pela situação de violência que ocorria no ambiente doméstico porque já passou muito tempo as testemunhas não né não participam do julgamento não participam do júri são ouvidas pouquíssimas pessoas nos processos e acaba havendo essa descaracterização desse feminicídio então os casos eles acabam sendo julgados e informados por outros crimes por outras tipificações penais mas é interessante a gente observar como que esse aumento do feminicídio ele é muito mais um aumento de caracterização e categorização desse feminicídio do que o aumento do feminicídio em si então não quer dizer que depois de 2017 pela justiça aumentou o feminicídio mas é que esse instituto penal ele começa a ser utilizado porque se a gente pensa aumentaram as denúncias né é tem aumentado a denúncia quando a gente pensa aumenta a denúncia é um ponto positivo de aplicação da lei Maria da Penha se aumenta o feminicídio é um ponto negativo da aplicação da lei Maria da Penha e o que o IPEA em um estudo publicado em 2016 a partir de uma comparação tentando colocar se não houvesse a lei Maria da Penha como estariam as mortes de mulheres é que as mortes elas reduziram a partir da implementação da lei Maria da Penha então a qualificadora penal do feminicídio ela a partir de 2015 ela primeiro surge para evidenciar um problema ainda mais grave e que era ainda invisibilizado na justiça brasileira então a partir daí a gente precisa né e a ONU Mulheres o CNJ né os órgãos competentes eles já vêm fazendo diretrizes nacionais para o entendimento e para a homogeneização do que é considerado o feminicídio e como a justiça precisa atuar nesses casos então protocolos normas e regras já estão sendo tentando ser implementados para que esses casos eles sejam julgados de forma mais efetiva e com uma maior precisão pelos agentes da justiça só a título de registro em 2020 nós tivemos 1.350 feminicídios no Brasil é muita coisa é muita coisa olhando para o conjunto e nesses não só das instituições mas também do comportamento das pessoas o que você pode dizer desses 15 anos assim o quanto só para a gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa porque tem uma segunda parte mas como é que você olha assim nós podemos dizer que nós tivemos uma evolução do comportamento da nossa cultura em relação a essa violência melhorou nós podemos dizer isso eu acho comparativamente ao longo desses 15 anos de implementação da lei Maria da Penha eu acho que sim que a gente encontra sociedade a gente vem crescendo e incorporando mais essa questão dos direitos das mulheres dos direitos humanos das mulheres e eu gosto muito de pensar um exemplo para isso são as meninas adolescentes do ensino médio por exemplo antigamente a gente saía do ensino médio saía das escolas sem uma visão tão já voltada para que aquelas pessoas elas têm direitos humanos você vê aí a formação de grupos feministas já com jovens com adolescentes então eu acho que quando a gente olha para essa nova geração a gente consegue ver que há perspectivas de melhora que há frutos e outro acho que outro fenômeno assim que é e aí não tem discussão é como o movimento feminista como o debate da violência contra as mulheres o debate de gênero ele conseguiu ser difundido em toda a sociedade você hoje em dia você não um ator um famoso não passa mais ileso na internet a gente não passa mais a mídia ela precisa se comprometer com a erradicação da violência contra as mulheres as instituições precisam se comprometer então há essa cobrança das mulheres dos movimentos feministas há essa pactuação pelo menos formal na sociedade de que a violência contra as mulheres é um crime aquele bordão famoso de que em briga de marido e mulher não se mete a colher ele está cada vez mais usado só como um exemplo do que não deve ser feito apesar da gente ainda ter uma certa tolerância da violência contra as mulheres bastante grande nas instituições e na própria sociedade de forma geral porque a violência ainda continua acontecendo bastante a ação de combate à violência as ações de combate à violência contra as mulheres elas são muito desenvolvidas pela sociedade e que agora em 2021 precisa novamente se envolver de forma efetiva no enfrentamento da violência contra as mulheres porque o Estado brasileiro está cada vez mais se omitindo no enfrentamento da violência contra as mulheres então é preciso que a sociedade ela assuma esse papel que deveria ser né é capitaneado né pelo Estado brasileiro e que acaba não sendo o que que evidencia esse essa omissão do Estado brasileiro se a gente for comparar né esses 15 anos de lei Maria da Penha o início lá em 2006 2007 com agora 2021 as diferenças de atuação do poder executivo são abismais a gente nesses 15 anos de implementação da lei Maria da Penha sempre falou que o principal elo de entrave de aplicação da lei Maria da Penha é do sistema de justiça que são né as pessoas que ficam na ponta aplicando a lei Maria da Penha que são as pessoas que fazem atendimento das mulheres mas hoje em 2021 as instituições especializadas né os estados municípios eles estão sem um um ator que faça essa indução das políticas públicas de gênero no Brasil então foi comparativamente em 2006 2007 a gente tinha a realização das conferências nacionais de política para as mulheres as conferências estaduais e municipais que era um momento que eu que reunia né todas as mulheres para poder pensar e avaliar as ações voltadas para as mulheres as ações de enfrentamento da violência contra as mulheres a gente teve em 2007 a criação né e a pactuação aí de um pacto nacional de enfrentamento da violência contra as mulheres com repasse de recursos financeiros de capacitação e de organização para os estados e para os municípios a gente vem aí posteriormente com normativas com diretrizes de organização para esses instrumentos legais né de aplicação da lei da Penha e atualmente o que a gente vê é o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos sem atuação voltado para o enfrentamento da violência contra as mulheres né a execução de recursos voltados para o enfrentamento da violência contra as mulheres ele atualmente no Brasil é quase nulo é basicamente a manutenção do DISC-180 que é o canal de recebimento de denúncias do governo federal mas que com isso nada é feito inclusive por pesquisas já desenvolvidas no NEPEN que viu que depois que a mulher faz a denúncia pelo DISC-180 não há o encaminhamento aos órgãos competentes dessa denúncia realizada então as ações voltadas aos estados ações voltadas aos municípios pelo Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos ela é inexistente inclusive é uma ministra que não atua em conjunto com os movimentos de mulheres com os movimentos feministas atua e de uma forma contrária inclusive no retrocesso dos direitos das mulheres dos direitos humanos então a gente vem passando por esse retrocesso muito grande relacionado às políticas públicas voltadas para enfrentamento desde o início do governo Bolsonaro isso a marca é essa especialmente a partir de assim a partir de 2015 a gente vem com uma redução gradativa dos recursos que são empenhados para as políticas públicas de gênero em 2016 2017 houve uma queda brusca o pacto nacional de enfrentamento contra as mulheres em 2017 ele já é pouco fomentado mas a partir de 2019 elas são inexistentes né assim essa atuação realmente retrógrada com relação aos direitos humanos das mulheres ela fica mais evidente ainda quando a gente vê por exemplo que no ano passado o Brasil pela primeira vez deixa de assinar um tratado da organização das nações unidas em função de ter questões sobre sexualidade das mulheres então assim são questões que a gente já tinha há muito tempo né conquistado a questão da saúde das mulheres já era pacificada como uma atuação do Estado e atualmente novamente é preciso que esses instrumentos esses mecanismos eles sejam lutados e reconquistados pelas mulheres brasileiras Luciana que potencial tem o discurso do governo Bolsonaro contra a chamada ideologia de gênero de inibir o debate sobre a violência de gênero isso inclusive dentro das próprias escolas sim sim não é isso quando a gente pensa por exemplo na prevenção da violência contra as mulheres o principal foco de prevenção é você prevenir desconstruindo situações desconstruindo questões que são reproduzidas na sociedade especialmente nas escolas especialmente com jovens especialmente com adolescentes que presenciam situações em casa que não necessariamente consideram aquilo normal e precisam desse apoio para poder entender que aquilo ali é uma situação de violência para poder entender como que pode ser construída uma sociedade mais justa e mais democrática então quando você tem um ataque à ideologia de gênero e aí você ataca as escolas você ataca as igrejas que trabalham nesse sentido ataca também a saúde porque você não pode mais trazer conceitos de gênero nos planos municipais de educação de saúde você mina uma parte significativa da lei Maria da Penha e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu venho analisando os projetos de lei que tramitam no congresso e a grande maioria deles tem uma carga voltada para a questão do punitivismo então você aumenta essa carga do punitivismo da punição criminal e da representação da responsabilização criminal dos agressores e mina a parte da prevenção da lei Maria da Penha que é voltada para a construção de uma sociedade mais igualitária em termos de gênero que é preciso que as pessoas entendam que entre aspas a ideologia de gênero você não falar sobre a ideologia de gênero na escola é por si só uma ideologia uma ideologia que historicamente matou mulheres pessoas negras pessoas mais pobres no nosso país e que isso não é sem razão agora a justiça eleitoral faz nesse momento uma campanha que denuncia a violência contra as mulheres no ambiente político faz uma defesa da presença delas nesse ambiente mas além de fazer essa defesa faz essa denúncia contra abusos ataques e machismo como é que você vê o lugar da mulher no ambiente político e mesmo essa atitude uma atitude institucional da justiça eleitoral de chamar atenção para um problema que é real a gente sabe que não é diferente daquilo que você chamou atenção o que é cultural estrutural vai estar presente seja lá onde for inclusive no ambiente político sim sim a violência política contra as mulheres ela ocorre também em função do gênero com uma perspectiva diferente da violência contra as mulheres que ocorre no ambiente doméstico mas que também é presente na vida das mulheres da maioria das mulheres na política você vê mulheres da direita você vê mulheres da esquerda vivenciando situações de violência seja o caso da Joyce Houseman que está aí para mostrar que você da direita não é estar isenta de viver violência porque você é uma mulher e a Marielle Franco por outro lado está aí também para mostrar que as mulheres da esquerda vivenciam violência política e essa violência pensa também na violência política contra as mulheres assim como a violência contra as mulheres na esfera doméstica ela não é só essa violência da agressão essa violência da morte é aquela violência psicológica da privação de liberdade da privação de atuação das mulheres na política como um todo quando a gente vai observar por exemplo a formação das comissões legislativas a formação de toda essa organização as mulheres elas ficam na maioria das vezes restritas em ambientes considerados de mulheres então somente da saúde da cultura então a própria organização da política já é uma violência contra as mulheres que acabam marginalizando as mulheres na maioria das das casas de atuação que são consideradas comumente masculinas uma outra forma de violência também dentro dos partidos políticos sim sim eu ia falar isso agora quando você vai observar por exemplo o cumprimento das cotas legislativas os partidos ainda em algumas vezes não cumprem o percentual mínimo de 50% de mulheres nas listas eleitorais colocando laranja para poder simplesmente cumprir uma lista então todas essas situações que retiram os direitos que minam e que são regras informais para manutenção da política para o prosseguimento da política são também considerados como violências políticas contra as mulheres que minam suas potencialidades e minam a sua atuação política perante a sociedade só lembrando aqui que apenas 12% das 5.500 prefeituras do país são comandadas por mulheres e no congresso não é muito diferente disso chega aí menos 15% O Brasil até hoje não conseguiu passar o teto de 20% de mulheres na representação formal então é ainda um dos grandes entraves da participação política de mulheres Como é que você liga a nossa cultura os limites que ainda estão impostos no comportamento social que a gente percebe de homens e mulheres para que a gente tenha essa dificuldade de ir para o ambiente público o ambiente da política É, eu acho que tem as duas vias vou falar especialmente da via institucional que é a via de responsabilidade do Estado por exemplo as mulheres poderem participar da política é preciso as mulheres que têm filhos é preciso que tenham creche para que essas mulheres consigam participar ativamente da política é preciso que os partidos políticos tenham sensibilidade de marcar por exemplo reuniões em horário que as mulheres possam participar dessas reuniões é preciso que os partidos políticos eles façam distribuição equitativa dos recursos que serão empenhados nas campanhas de mulheres e homens porque a mulher não vai ser eleita se ela não tiver uma campanha política forte e atuante junto à sociedade tal qual os homens na maioria das vezes tem toda uma assessoria todo um arcabouço político que é destinado a alguns homens não é destinado às mulheres na maioria das vezes então os partidos políticos eles precisam atuar aí como um agente realmente de transformação da política porque a gente tem a lei de cotas tem a lei de cumprimento do recurso do financiamento da campanha também para as mulheres do tempo de televisão mas se os partidos eles não cumprem esses mecanismos e não implementam ações afirmativas dentro do próprio partido para a participação das mulheres não adianta a gente ficar colocando a carga assim ah mas a população não vota nas mulheres quais são os incentivos de se eleger mulheres quanto os partidos colocam a maioria das vezes só os homens para poder competir oficialmente a estrutura da política quem vai ser eleito quem vai ser mais visualizado é também uma escolha dos próprios partidos nesse sentido distritão torna ainda mais complicado se aprovado se for aprovado no congresso ainda mais complicada a situação da mulher e das minorias como um todo sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida a situação para as mulheres vai ficar ainda mais complicada de ser das mulheres e das minorias serem representadas nessa política que a gente tem atualmente vamos torcer pelo melhor e acompanhar e falar disso muito é assim que pode pode caminhar não é Luciana? é verdade é verdade muitíssimo obrigada pela sua participação nessa data nesse momento que a gente lembra uma coisa tão importante tão significativa para uma mudança da sociedade em benefício das mulheres que é a lei Maria da Pé muito obrigada obrigada eu conversei com a cientista política Luciana Andrade ela é pesquisadora do núcleo de estudos sobre a mulher na UFMG Luciana tem um estudo sobre a aplicação da lei Maria da Pé no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a gente falou aí desse processo difícil de evolução nesses 15 anos da lei que ela é de 2006 como é que as instituições funcionam dos desafios muitos desafios que nós temos pela frente o mundo político fica por aqui até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto